Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mães se reúnem em Belém para celebrar Semana Mundial de Aleitamento Materno. Moradores de Brasil Novo e Denite cobram instalação de sinalizadores em rodovia. Agricultores da Surini comemoram Dia do Produtor Rural, os cuidados necessários para realizar as atividades físicas na terceira idade. Domingo, dia de visitar espaços de cultura em Belém. Conheça um processo alternativo para fazer fotografias. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a importância do leite materno. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Em várias partes do mundo acontecem mobilizações para que as mães se reúnam para amamentar os seus bebês. No Pará, o evento aconteceu ontem aqui em Belém e em Altamira. Na capital paraense, as mães se reuniram na Praça da República. No colo das mães, na grama, no meio da praça, os bebês mamaram livremente. A hora do mamaço chamou a atenção para a Semana Mundial de Aleitamento Materno e o direito das mães de amamentar em qualquer local. É um estabelecimento de vínculo que eu tenho com ele. Ele me reconhece nesse momento, ele consegue me enxergar nesse momento. A mobilização contra o preconceito e de incentivo à amamentação aconteceu em todo o Brasil. Em Belém, as mães se reuniram na Praça da República. Além do momento de sensibilização, as mães aproveitam a roda de diálogo para trocar experiências e informações sobre a saúde dos bebês. Um trabalho que já é feito rotineiramente, entre elas, através das mídias sociais. Foi na internet que o movimento ganhou força e é apoiado por milhões de pessoas. Eu acho que o bebê não escolhe a hora que ele vai ter fome, né? E eu acho que a amamentação não tem nada a ver. Eu acho que é simplesmente o momento da mãe com o bebê e é questão de amamentar, de alimentação, né? Nada além disso. Especialistas afirmam que a amamentação é imprescindível para o desenvolvimento do bebê e reforça os laços afetivos de mãe e filho. O bebê necessita muito do leite materno, sem complemento nenhum. O leite já contém todos os nutrientes que o bebê necessita. Quando a gente amamenta exclusivamente por seis meses, você percebe que o bebê dificilmente adoece. E vamos continuar falando de amamentação. Na entrevista de hoje, vamos saber mais sobre a sua importância para a saúde do bebê. Larissa Cristina está com a coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa do Pará. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o aleitamento exclusivo, pelo menos até os seis meses de idade. Aqui ao nosso lado está a Sinara Souza. Ela que é coordenadora do Banco de Leite aqui da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Sinara, muito obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Vamos entender o seguinte, por que é tão importante o leite materno para esse bebê? Essa alimentação realmente, ela deve ser exclusiva? Obrigada pelo convite, Larissa. E com certeza, ela deve ser exclusiva pelos múltiplos benefícios que o aleitamento materno, ele traz não só para a mãe, para a criança, para a nossa nação toda. A questão do crescimento, a questão do desenvolvimento, a questão do resgate da cidadania dessa criança e o que ela poderá contribuir com o futuro. Então, o aleitamento, ele também prepara as crianças para o futuro. Então, o que a gente entende é que além da questão nutricional dos componentes que são, que produzem, na verdade, que contêm esse leite materno, mas tem toda uma questão social envolvida. Tem toda uma questão social. O aleitamento materno, comprovado pelas evidências científicas, ele tem mais de 250 constituintes em favor, trabalhando em favor da saúde, em favor do crescimento dessa criança. E tem todo um contexto social de familiarização da criança quando nasce, a questão do vínculo mãe-filho, a questão da apresentação que os pais vão apresentar, a vida, o seu meio, os seus hábitos, os seus valores para essa criança. Então, começa desde o momento que a mãe descobre que está grávida, que o casal está grávido, até a vida adulta desse indivíduo. Então, o aleitamento, ele não é só uma questão de alimentar, ele é uma questão mais ampla. Ele trabalha de uma forma mais ampla na vida dessa família. Inclusive, ajudando a mãe e o pai a distribuírem melhor a sua renda. Porque durante os seis primeiros meses de vida, a mãe não vai precisar ter gastos com a alimentação dessa criança. E a partir do sexto mês, ela já começa a entrar nos hábitos da casa, sem deixar de ser amamentada, se for da vontade da família, se for da vontade da mãe, da disponibilidade da mãe. E a partir daí, ela pode ser continuada até o segundo ano de vida ou mais, trazendo os benefícios subsequentes para o resto da vida desse indivíduo, dessa criança. Agora surgem muitas dúvidas de muitas mães, na verdade. Será que só o leite, só a minha amamentação vai suprir a necessidade do meu bebê? Quer dizer, realmente, o leite materno, até os seis meses, ele deve ser único. Nem aquela água, nem aquela papinha, não precisa. Não precisa. Ele supre as necessidades do bebê de forma exclusiva. A mamãe, quando começa a amamentar, ela produz o primeiro leite, que é o colostro, que é a primeira vacina do bebê, rica em fatores de proteção e imunoglobulinas, mas, principalmente, mães de prematuros, que existe um constituinte que é a imunoglobulina D, que vem favorecer a proteção. A partir daí, a partir do vigésimo, se for o prematuro, se for um bebê de termo, de tempo, como a mamãe chama, a partir do sétimo dia, já começa a transformação, já passa pela transição. E a partir do décimo quarto dia, esse bebê já está recebendo leite maduro, com proteínas, com gorduras, com vitaminas, com sais minerais e com fatores de proteção, porque a proteína do leite materno, ela tem fatores anti-infecciosos. É por isso que a criança não adoece com tanta facilidade. Todos os anticorpos da mãe são passados para o bebê através do seu leite. Então, é o único alimento completo na natureza. É por isso que ele supri as necessidades do bebê. A partir do sexto mês de vida, quando a alimentação complementar passa a ser introduzida, ele ainda supri um terço das necessidades nutricionais. Então, ele é um alimento que não existe substituição. Senara, e também é importante a gente ressaltar que quanto mais essa mãe amamenta, mais leite excedente ela vai ter. A gente vai continuar conversando no próximo bloco sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Marcos, eu volto com você. Teve início nesta manhã em Belém a Operação Volta às Aulas da CEMOB. Ela reúne ações educativas ao trabalho de orientação do trânsito ao redor das oito escolas localizadas no centro de Belém. As operações em cada escola terão a duração de dois dias. O objetivo dessas ações, que se estendem até o próximo dia 21, é reduzir a ocorrência de conflitos nas áreas que abrigam instituições de ensino. Durante a operação, serão distribuídos materiais educativos com dicas de comportamentos seguros no trânsito. E agora vamos falar do mutirão carcerário. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública e SUZIP, realizará de hoje até o dia 24 de agosto, um mutirão carcerário em unidades prisionárias de Belém e de outras cidades paraenses. Caroline Guimarães tem mais informações. O mutirão já aconteceu em 15 estados do Brasil e agora chega ao Pará e ao Mato Grosso simultaneamente. As atividades fazem parte da política institucional do Conselho Nacional de Justiça. No mutirão serão analisados processos de condenados e também presos provisórios, além das condições de encarceramento dos detentos. Após as atividades, serão elaborados relatórios que serão encaminhados às autoridades do Pará e também do Mato Grosso. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de justiça, a partir de hoje, três novas varas cíveis e uma criminal passam a funcionar nos Juizados Especiais de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O Tribunal de Justiça do Pará inaugurará as varas para atender à demanda da comarca do município. De acordo com estudos do Poder Judiciário, as novas varas atenderão à crescente demanda da comarca, que passou de 23 mil processos em 2010 para mais de 25 mil em 2013. O município de Ananindeua tem cerca de meio milhão de habitantes e faz parte da primeira região judiciária, que inclui Belém, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. A Polícia Civil do Pará disponibiliza o atestado de antecedentes criminais pela internet. O documento é importante para quem busca emprego no mercado de trabalho porque geralmente é solicitado por empresas durante o processo de admissão do empregado. Carolina Guimarães tem mais informações. O serviço virtual foi criado no início do ano de 2011. De acordo com a Polícia Civil, não há necessidade de assinar e carimbar o documento emitido pela internet para procura de vagas de emprego. Só no mês de julho, mais de 34 mil antecedentes criminais foram emitidos. De acordo com a Polícia Civil, qualquer pessoa pode solicitar a emissão do documento. Basta que para isso preencha alguns dados e então o documento será enviado para o e-mail da pessoa interessada. E as empresas podem verificar a autenticidade do documento no site da Polícia Civil. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Segundo determinação da Justiça, Belém e as cidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Bragança, Abaitetuba, Paragominas e Santarém devem fazer o cadastramento imediato dos profissionais que atuam como catadores em lixões. De acordo com a sentença, os municípios são obrigados a fornecer em um prazo de 10 dias uma relação de nomes das pessoas autorizadas a frequentarem os lixões e informar as ações de inclusão social e econômica dos catadores. A decisão foi uma resposta a uma ação cautelar movida pelas Defensorias Públicas do Pará e da União que pediam o fim da atividade nos lixões até o dia 2 de agosto. Com um grande fluxo de embarcações, a região do Marajó registra a maior incidência de escapelamentos em rios da Amazônia. A região do Marajó pode ser considerada a área de maior concentração de acidentes de escapelamentos no Pará. Com o fim do mês de julho e a proximidade do sírio fluvial, os riscos de acidentes de escapelamentos aumentam no segundo semestre de 2014. Nestes acidentes, muitas mulheres têm o rosto desfigurado, marcas, cicatrizes e ferimentos crônicos. A Capitania dos Portos fornece proteção de eixos gratuitamente para embarcações. Basta ligar para o serviço e agendar a instalação do equipamento de metal. Em Belém, capital paraense, o tempo será nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o tempo fica ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 36. E agora nós vamos falar de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o número de títulos de eleitor que foram cancelados pela falta no recadastramento biométrico. Foram mais de 2,2 milhões de títulos cancelados. O motivo foi o não comparecimento dos eleitores para a revisão do eleitorado entre novembro de 2012 e abril deste ano, quando foram realizados processos para coleta de digitais nos 462 municípios do país, onde o procedimento se tornou obrigatório. Os eleitores que tiveram o título cancelado podem recorrer para conseguir votar, apesar das chances serem remotas, pois houve um longo período para que o recadastramento biométrico fosse realizado. E ainda falando de eleições, o ex-prefeito de Belém, Dúcio Omar Costa, teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará por três votos a dois. O tribunal entendeu que ele não poderia concorrer ao cargo de senador nas eleições de outubro por ter tido conduta irregular durante as eleições municipais de 2012. O seu advogado disse que irá recorrer da decisão do TSE. O ex-prefeito de Belém teve os direitos políticos suspensos pela Justiça Federal em junho de 2014 por irregularidades. E o Tribunal Regional Eleitoral do Pará também deferiu a candidatura de Marco Antônio Carreira Ferreira. O candidato ao governo do Pará pelo PSOL. De acordo com o TRE, o candidato não teria apresentado toda a documentação necessária para estar apto às eleições deste ano. Moradores de Brasil Novo e instituições sociais cobraram do Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura a instalação de sinalização na rodovia transamazônica, principalmente na entrada de Brasil Novo. Eles interditaram um trecho da rodovia em protesto por sinalização. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O protesto trazia uma reivindicação antiga. A falta de sinalização nos trechos da BR-230, na saída da cidade e próximo de agrovilas e travessões, que já foi motivo de muitos acidentes, que vitimaram muitas pessoas. Há anos, entidades sociais do município cobram a sinalização em trechos próximos à entrada e saída de veículos e pessoas. Essa luta é antiga aqui em Brasil Novo, essa questão da sinalização da rodovia. A luta foi grande para ser asfaltada. Depois o governo federal passa o asfalto no meio da cidade, como quem viu a imagem. Não tem uma placa sinalizando que é uma cidade, de redução de velocidade. Não tem uma lombada, até porque a lei não permite a própria empresa construir. Mas o DENIT precisa sinalizar. Várias conversas foram feitas, comissões, sentou com o DENIT para fazer essa denúncia. E o DENIT, inclusive, disse que precisava fazer uma conversa de governo para governo. Nós mobilizamos uma conversa com o governo municipal. A prefeitura mandou uma equipe de representantes, inclusive a prefeita participou. Há mais de três meses a conversa aconteceu e nós estamos aguardando essa sinalização. A rodovia foi desocupada duas horas depois, após a Casa de Governo e DENIT aceitarem reunir com os manifestantes. Foram cerca de uma hora e meia de conversa. O DENIT disse que até o dia 25 as obras serão iniciadas. Caso contrário, uma nova reunião deverá acontecer. Ficou decidido a construção de quatro quebra-molas para poder dar uma amenizada no trânsito, enquanto aguarda o restante da sinalização que vai ser feita pelo DENIT e pela prefeitura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, é necessária a sinalização na rodovia, mas que isso só resolverá os acidentes se a população contribuir respeitando as normas de trânsito. E também foi abordada essa questão aí, das pessoas terem mais cuidado, usar os equipamentos de segurança, usar seu cinto de segurança, sair na sua moto com capacete, ter todo o cuidado ao conduzir. Não basta só quebrar a mola, as pessoas também têm que colaborar, andar devagar, com atenção, com calma, ter paciência e cumprir as leis de trânsito. Com certeza os acidentes diminuirão muito, significativamente. A Comissão de Justiça e Paz e o movimento dos atingidos por barragens que acompanham o processo de lutas disseram que continuarão brigando para que toda a Transamazônica receba sinalização e deixe de fazer vítimas. Foi bastante positiva, né? Tendo em vista que eles vão construir o que tinha sido essencialmente discutido na pauta, que é os quebra-mola e o zero de velocidade nas áreas urbanas, tanto na cidade aqui como no distrito. Então o povo saiu contente. Esperamos que seja resolvido de fato para o povo no presado ter que se mobilizar novamente. Termina hoje o prazo para os proprietários de veículos com placas de final 09 a 39 garantirem descontos no pagamento do IPVA. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de descontos nas demais situações. O licenciamento destes veículos no Detran será até o dia 3 de outubro. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. O contribuinte poderá acessar o portal de serviços na internet para consultar o valor do imposto e emitir o documento estadual de arrecadação. E você acompanha ainda nesta edição, agricultores de Assurini comemoram o Dia do Produtor Rural, os cuidados necessários para realizar atividades físicas na terceira idade. E vamos continuar conversando sobre o aleitamento materno. Não saia daí que o Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego e o Banco do Brasil firmaram um acordo de operação técnica na última quarta-feira para inserir 3.500 jovens aprendizes no mercado de trabalho. Carolina Guimarães tem mais informações. O programa de aprendizagem faz parte da política de responsabilidade social empresarial e tem como objetivo promover a inclusão de adolescentes de baixa renda no mercado de trabalho através de sua capacitação profissional em práticas bancárias e administrativas e estimular a cidadania, valores éticos e também responsabilidade social. Serão contratados mais de 3.500 jovens entre 18 e 24 anos. Mais informações no site do Banco do Brasil. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Em Altamira, agricultores do Travessão da Assurini, uma localidade rural do município, tiveram um dia de campo para comemorar o Dia do Produtor Rural. O evento reuniu agricultores e técnicos que orientaram sobre a cultura do cacau. A Ematé realizou um dia de campo com agricultores e moradores da Gleba Surini. A atividade técnica aconteceu em uma das propriedades de maior produção de cacau na localidade. Os técnicos formavam grupos para ouvir a necessidade dos agricultores e também para orientar na produção de cacau. O encontro aconteceu na propriedade de seu Antônio Costa, atendido pela Ematé há dois anos. O agricultor tem cerca de 10 mil pés de cacau plantados. Com as técnicas repassadas pelo Ematé, ele conseguiu agora melhorar a lavoura. Muitas vezes a gente não sabe como começar um serviço, né? Como dar poda, né? A poda de rebaixamento, né? A poda de formação. E aí, muitas vezes, os colônios não entendem. Então, com assistência técnica, a gente vai aprendendo cada vez mais. O Dia de Campo é objetivo incentivar o plantio para os agricultores familiares, difundir técnicas como análise de solo, aplicação de calcário, adubação química e adubação de cobertura e reúne órgãos ligados ao setor agrícola, sindicatos, associações, agentes financeiros e empresas ligadas ao comércio de cacau. Quando a gente faz esses momentos, além de comemorar o Dia do Produtor Rural, é também para aguçar a curiosidade do produtor. O Dia de Campo, na verdade, o objetivo do Dia de Campo é esse. É você fazer algo festivo, onde você possa discutir alguns temas que são interessantes na região, para que uma posterior visita de um técnico ou uma posterior visita do produtor ao escritório local do Ematé possa afinar essas dúvidas. Segundo o Ematé, Altamira é responsável pela produção de 3,5 milhões de pés de cacau, cuja produtividade é cerca de 1 kg de almêndoa por pé. 70% da lavoura de cacau em Altamira está em plena produção. A safra do fruto, que iniciou no último mês de maio, encerra no início de setembro. De acordo com o técnico da Ematé, Josué Cavalcante, o cultivo do cacau representa uma atividade lucrativa para o produtor. Então a Ematé, preocupada com o fortalecimento dessa cadeia produtiva do cacau, ela pensou em juntar os produtores dessa região hoje, como o Dia do Produtor Rural. A gente está passando tecnologia na lavoura cacaueira, uma lavoura que dá uma economia forte para o município de Altamira, município de Sena do Zé Porfira, que é esta região de dois municípios. E a gente está aqui levando informações do plantio ao beneficiamento, controle de pragas e doenças, adubação, calage e comercialização do cacau de forma organizada. Hoje aqui na região da Gleba Surini existem cerca de 2 milhões e meio de pés de cacau plantados e em produção. Isso porque cerca de 3 mil produtores resolveram apostar na lavoura cacaueira que vem dando certo. Agora, com apoio e incentivo de órgãos ligados a este setor, como a CEPLAC e a Ematé, os produtores pretendem triplicar essa produção. Mas também há uma grande preocupação, os fungos que resolveram se manifestar na plantação. E é para erradicar esse mal que os técnicos repassam aos produtores o processo correto de cultivo. Na propriedade do seu Antônio, por exemplo, o problema apareceu e vem sendo resolvido da forma mais simples possível e sem custos altos. Segundo ele, graças à assistência que vem recebendo da empresa. Muito tempo. A lavoura de cacau é uma coisa que não se acaba. A lavoura de cacau, ela precisa de uma assistência. E aconteceu em Santarém, no oeste do Pará, a primeira edição da Festa do Milho. Ela aconteceu durante a 37ª Feira Agropecuária do Baixo Amazonas no Parque de Exposições Alacide Nunes. O evento teve como objetivo divulgar e estimular a cultura do cereal na região. A programação contou com palestras, homenagens aos agricultores, danças e apresentações culturais. Os visitantes da feira também puderam saborear iguarias derivadas do milho. Segundo dados do Sindicato Rural de Santarém e da Secretaria Municipal de Agricultura, a produção de milho em 2014 deve alcançar 160 mil toneladas em áreas cultivadas em Santarém e nos municípios de Mujuí dos Campos e Belterra. Segundo dados da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, o número de pessoas que utilizam os ônibus como meio de transporte diminuiu em 2013. No ano passado, mais de 175 milhões de passageiros deixaram de usar os ônibus nas principais capitais do Brasil. Este número representa a redução na venda de 560 mil passagens a cada dia em 2013. Esta redução corresponde a 1,4% no número de passageiros transportantes entre 2012 e 2013. Se a comparação for feita entre os anos de 1995 e 2013, a diminuição chega a 30%. Entre os principais motivos para a redução no número de passageiros estão a migração das pessoas para os transportes individuais motorizados e ao alto custo do diesel, que além de outros fatores, ocasiona o aumento da tarifa de ônibus. E agora nós vamos falar de saúde. É unânime entre os profissionais que a prática de atividades físicas melhora a saúde. Na terceira idade, essa verdade se mantém, mas é preciso ter alguns cuidados e sempre o auxílio de profissionais. Desde as atividades mais simples como caminhadas até as mais ousadas como musculação, o importante é entender os benefícios de cada uma para o organismo. Cada atividade depende do condicionamento físico e da necessidade do indivíduo. Ao longo da vida, fazer exercícios varia. Para quem ainda é jovem, é uma escolha, mas no decorrer do tempo pode virar uma necessidade. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo flexibilidade, massa muscular, equilíbrio, enfim. Há uma série de modificações no nosso organismo e isso acontece com todo mundo em diferentes idades. por isso, é importante cuidar de cada fase da vida. E para uma vida saudável, nada melhor que praticar exercícios. Não há restrição de idade. Para quem já está na melhor idade, a atividade é essencial, desde que acompanhada por um profissional. Para que essa prática do exercício seja feita de forma segura, é necessário que esse idoso, essa pessoa que chegou na terceira idade, ela possa passar primeiro por uma avaliação com profissionais como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, para que possa ser prescrito o exercício da maneira mais correta possível e ele tenha os ganhos advindos da atividade física. Muito importante passar por essa avaliação, procurar profissionais capacitados para que eles possam prescrever o exercício da maneira correta e aí sim o idoso poder ter os ganhos com a atividade física. Maria da Conceição tem 64 anos, começou a fazer atividades físicas aos 30 e hoje mantém uma vida equilibrada. Os problemas de saúde surgem, mas os exercícios proporcionam condicionamento e disposição. Muito, muito mesmo, com certeza, ajuda muito em tudo. Maria Madalena vai precisar passar por uma cirurgia, mas para isso precisa também fazer atividade física, ordens médicas. Eu tenho que fazer uma cirurgia, e aí eu estava acima do peso normal, e aí o médico passou para me caminhar, fazer uma ginástica para me poder baixar para fazer essa cirurgia. Angela já pratica exercícios há nove meses e sentiu a melhora não apenas no corpo. O sorriso aberto revela o bom humor. Procurei um médico e o médico falou que era para me fazer atividade física todo dia, que eu ia ficar boa, e eu fiquei melhor. Está se sentindo melhor ainda? Estou, graças a Deus. Os benefícios são muitos, mas é importante lembrar que as mudanças no organismo acontecem gradativamente. Por isso, as atividades físicas na terceira idade podem apresentar riscos sem a orientação adequada. Então, ele fazendo um exercício de maneira incorreta, ele pode se lesionar gravemente, ele pode ter processos de artrite, um processo que é um processo inflamatório agudo das articulações, pode ter lesões musculares, pode ter quedas, pode ter inúmeras consequências, pode haver uma fratura por conta dessas quedas, uma entosse, uma lesão de ligamento. Então, são inúmeros processos que podem acometer esse idoso na prática inadequada da atividade física. E agora vamos retornar com Larissa Cristina para falar sobre a importância do aleitamento materno. Ela está conversando com Sinara Souza, coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa. Não é isso, Larissa? Marcos, e também é importante a gente destacar que essa é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Na Santa Casa de Misericórdia, Sinara, acontece uma programação toda especial justamente para promover esse aleitamento materno. Isso. Com certeza, Larissa. A Semana Mundial, ela entra num contexto de nós trabalharmos metas, reafirmarmos o nosso compromisso com a amamentação, garantindo que essa mãe, ela não sofra com dificuldades e posteriormente com desmame precoce, principalmente essa criança. Então, o tema desse ano é a amamentação, uma vitória para toda a vida. Para toda a vida, por quê? Por todos os benefícios que a amamentação traz, como você viu, é uma questão social. Esse ano, nós estamos trabalhando juntamente, cumprindo as metas com os objetivos do milênio, que é a redução da mortalidade, infantil, da mortalidade materna, erradicar doenças, principalmente como HIV e malária, a redução dos resíduos ambientais, a questão do ensino, a questão de toda uma preocupação em cumprir metas até 2015 e para os anos posteriores, por todos os benefícios que a amamentação traz, não só para a mãe, para o bebê, mas também para a sociedade. Então, é um dever nosso garantir esse direito que ele é estabelecido por lei para essa criança. A Santa Casa de Misericórdia, aqui no estado do Pará, na verdade, na região norte, ela é referência nessa área neonatal, nessa área materno infantil. A gente tem lá, inclusive, o Banco de Leite, quando a gente fala dessa importância do aleitamento materno, vocês também fazem esse resgate de fazer também, incentivar novas mães para serem doadoras. Fala um pouquinho do trabalho, Sinara, do Banco de Leite. Isso. A missão do Banco de Leite é justamente garantir o acesso deste alimento ideal para estas crianças que estejam com dificuldade de mamar no seio materno. Então, ele coordena as ações de aleitamento materno, de promoção, de apoio, de incentivo, trabalhando com essa mãe para que reduzam as dificuldades, minimizem as dúvidas, principalmente as intercorrências com relação à amamentação. Para quê? Para que ela possa amamentar de forma efetiva e harmônica, sobre livre demanda, com essa amamentação que é guiada pelo bebê dela, para que ela possa o quê? Também ter excedente de leite, para que ela possa contribuir com o trabalho do Banco de Leite, ajudando essas crianças cujas mães ainda sentem dificuldade na produção e na estimulação do seu leite. Então, é por isso que nós contamos também com a ajuda dos nossos parceiros, principalmente os bombeiros. Os bombeiros da vida que eles não só vão na casa da mãe para coletar o leite, eles também vão para promover o aleitamento dentro do domicílio dessa mãe, ajudar nas dificuldades dessa mãe. E também temos outros parceiros como o Grupo ISTA, como o Grupo Ajudando, as instituições de ensino superior, instituições mesmo que fazem parte das nossas secretarias, que nos ajudam na coleta de frascos, incentivando, indicando uma doadora para o Banco de Leite, uma nova doadora para o Banco de Leite, para que nós possamos ajudar na nutrição dessas crianças. Como você falou, a nossa maternidade é uma maternidade de referência, então praticamente todos os bebês, eles são, a maioria dos bebês são encaminhados para lá. E nós precisamos garantir esse acesso à nutrição adequada, até que essa criança tenha condições de mamar no seio da sua mãe, que ela receba alta sendo amamentada pela sua mãe. Então, o que a gente percebe é que essa é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, mas é um trabalho permanente da Fundação Santa Casa. Isso, ela é um trabalho permanente, inclusive nós estamos com uma programação extensa, estendemos o convite aqui para a nossa sociedade, para a nossa população, para que se entere do assunto, para que contextualizem a amamentação nas suas conversas, nos adolescentes, em casa, nas instituições de ensino. E nós vamos fazer no dia 4 a abertura da nossa semana com as autoridades, reafirmando o nosso compromisso com os critérios da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, trabalhando em cima dos 10 passos para o sucesso da amamentação, juntamente com entidades de classe, com os hospitais amigos da criança, com o município, com o Estado, abraçando essa causa para que nós conseguimos trabalhar os objetivos do milênio no nosso Estado, e garantir, continuar garantindo melhores índices de aleitamento materno. Sinara, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias, a gente deseja sucesso na realização dessa semana. Eu lembro que você, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens, pode ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, eu volto com você. Neste domingo, quem passou pelos bairros da Campina e Cidade Velha, em Belém, notou uma movimentação diferente nas ruas. Doze espaços de cultura estiveram abertos à visitação gratuita. Os casarões históricos abriram as portas. O público pôde ver uma amostra da arte produzida nas ruas históricas de Belém. Na Co-Galeria, os visitantes observaram as fotografias de artistas paraenses, além de obras curiosas. A gente está passeando por vários espaços para conhecer um pouco do circuito artístico. E é um projeto para realmente estimular isso. E eu estou achando muito legal. todas as exposições aqui. Doze espaços da Campina e Cidade Velha abriram para visitação neste domingo. É o projeto Circular, que une estabelecimentos de arte e cultura para estimular a visitação do público no Centro Histórico de Belém. Na realidade, é um assunto que todo cidadão paraense, principalmente belenense, que gosta da sua cidade, tenta contribuir. Uma forma de contribuir, lógico, o fato de ter visitante, o fato de ter gente, circulando, já é uma forma de contribuir. Na Travessa Campos Salles, a loja de discos foi recém-inaugurada, mas já aderiu ao projeto. O porão da Casa Centenária acolheu os amantes do vinil. Alguns espaços oferecem atividades aos visitantes. Aqui na loja de discos, o público conta com um show especial da banda itinerária Bunaerangue, que através de um show altamente autoral, eles trazem o melhor da música brasileira, do rock e do folk. A vontade de participar do projeto foi tanta que na Associação Fotoativa, mesmo com espaço reduzido, o local foi aberto para o público. O projeto Circular é um projeto que visa valorização do bairro da Campina, e a Fotoativa está inserida nesse contexto. A Fotoativa já funcionou inicialmente aqui, a sede, aqui na Casa do Miguel, no passado, e depois nós funcionávamos lá na Praça das Messeis. E como esse espaço está em reforma, e tendo em vista a importância da Fotoativa e a localização dela no bairro da Campina, nós achamos importante, mesmo com todas as dificuldades, a gente participar da edição do projeto. Esta foi a segunda edição do Circular. A ideia é ampliar os locais de visitação para transformar os bairros históricos de Belém em polos turísticos culturais. E amanhã, a Fundação Curro Velho em Belém abre as inscrições para as oficinas de arte do segundo semestre de 2014. Serão mais de 90 oficinas oferecidas pela Fundação, entre elas, cerâmica, serigrafia, desenho, pintura, técnicas, circenses e oficinas musicais. As inscrições prosseguem até o dia 14 e são gratuitas para alunos de escolas públicas. Os demais interessados pagam uma taxa de R$ 20,00. Informações pelo telefone 3184-9127. Você vai conhecer nesta reportagem um processo alternativo de se fazer fotografia sem a necessidade de grandes câmeras fotográficas. A fotografia pinhole é uma técnica artesanal que produz bons resultados. Um simples tubo de filme envolto em papel cartão fixado em madeira. Eis uma câmera fotográfica. Essa é uma máquina fotográfica sem lente que revela em suas experiências imagens fantásticas de lugares comuns. As câmeras pinhole, a gente usa muito de duas, que é a pin luxe e a mini pinhole. São câmeras que dão essa mágica do que é a formação da imagem de uma forma muito simples. Então, você não precisa de uma câmera com a lente X assada, cozida. Não precisa de nada disso. Precisa de um tubinho ou de uma caixa. e a gente consegue fazer esse processo que é de olhar o mesmo lugar mas ele vira outra coisa. Porque de repente apareceu uma imagem e aí fica todo um encantamento da formação da imagem, do que é esse princípio da fotografia. A magia da formação da imagem pode acontecer em todo o ambiente. Qualquer lugar pode se transformar em uma câmera escura. Basta que para isso ele seja isolado da luz. Basta ter um ambiente a gente precisa só isolar um ambiente de luz e o outro com luz e criar um furo entre eles e aí a gente consegue realizar. Pinrole é um processo alternativo de se fazer fotografia sem a necessidade do uso de equipamentos convencionais. É fotografia artesanal uma fotografia feita de uma forma muito simples que a gente só precisa do furo para que ela aconteça. De um ambiente escuro um ambiente claro e está feito a mágica. O nome em inglês que significa buraco de agulha revela imagens poéticas do cotidiano corrido das grandes cidades mas vai além ajuda a entender o processo mágico de formação de imagens. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá E aí